Fala galerinha do YouTube, beleza? Então pessoal, hoje mais um vídeo aí Final de ano, último dia do ano aí A GP agradece aí pelo contato de vocês Quero agradecer no fundo do meu coração aí O nosso produto da linha GP superou a meta do ano passado Cada vez mais crescendo E hoje, dia 31, a gente fez o fechamento de todos os nossos clientes Que usam os nossos rastreadores e bloqueadores da linha GP Fechamos hoje, campeão, a meta de 39 mil usuários só do GPS Isso é muito satisfatório porque no início desse ano Nós estávamos com 12 mil 12 mil e alguma coisa E pra chegar a essa quantidade não seria possível Se você não tivesse a confiança no nosso trabalho, né? Pra agora, 2019, a gente tá lançando aí Mais um bloqueador Sem uso de controle remoto Sem uso de sensor de presença E você pode instalar no carro Ou na sua moto Em forma simples Prática Eficiente E seguro, tá? Pra carro você pode abrir e fechar Quantas vezes você quiser a porta Que não vai ter nenhum tipo de problema Pra moto também Não tem nenhum problema Você pode entregar a moto ao bandido No sinal Ou no estacionamento Que a moto vai bloquear após alguns minutos Esse produto tá sendo lançamento em 2019 E vai custar 220 reais com o frete inteiramente grátis Tá, pessoal? E quero dizer pra vocês o seguinte É... Pra todos os compradores da linha GP Que tiver a compra até hoje Às 0 horas Terá uma promoção ou desconto aí, tá? Fala aí comigo no WhatsApp Pergunta aí qual a promoção Qual produto que vocês desejam Se é o GP3, GP5, bloqueador A gente vai tá fazendo a promoção até às 0 horas de hoje Beleza, pessoal? Não perca essa grande oportunidade, tá bom? Um abraço aí a todos vocês Tudo de bom? Feliz ano novo aí a todos vocês novamente, tá, pessoal? Muito obrigado Muito obrigado pela parceria de vocês